No Correio da Semana temos uma nova cara, Sabrina Machado. Oi Sérgio, oi Roberto, oi pessoal do Curva do S. Aqui vai a primeira pergunta de hoje, que é do Fabiano Castro, de São Paulo. Sérgio, sabemos a opinião do Roberto em relação ao Jimmy Johnson, mas se ele ganhar este ano, onde você o coloca na lista dos melhores pilotos da história da NASCA? Fabiano, eu já entreguei, já joguei a toalha, o Jimmy Johnson realmente vai ser quatro vezes campeão. Seguidas? Seguidas. Eu acho que isso coloca ele entre os grandes, eu ainda deixo ele no mesmo nível de Jeff Gordon e até mesmo Tony Stewart. Mas o Jimmy Johnson está lá. O Carlos Serrano, de Santa Rita, no Paraná, diz Li algumas matérias sobre a possível ida de Kyle Busch para a Fórmula 1 na nova equipe americana. Se ele for mesmo, teria alguma chance de sucesso? Para mim, de jeito nenhum, Carlos. Eu acho que o nome de Kyle Busch foi usado para buscar patrocínio. Aliás, eu tenho minhas dúvidas ainda, Sérgio. Se vamos ter uma equipe americana na Fórmula 1 nos próximos anos, não sei no ano que vem, ou no ano seguinte, 2011, muito menos. Você quer dizer no piloto, a equipe já vai ter. Eu não sei, está com fortes problemas de patrocínio, mas Kyle Busch definitivamente não. Agora o recado Velo Parque. Não perca um final de semana de velocidade no Velo Parque. Dia 14 de novembro, sexta etapa do Velo Parque Cup de Kart. Campeonato gaúcho de arrancada e final da Copa Brasil Velo Parque de arrancada. Velo Parque, aqui quem impõe o limite é você. Por hoje é só, mas não deixe de enviar suas dúvidas e comentários para correio.com. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Sabrina. Espero que você não tenha ficado chateado com aquela apresentação tua, Roberto. O Roberto Figueroa me puxou a orelha aqui, mas no final ele acabou aprovando, viu? Bom, na semana que vem, Roberto, teremos a prova do Texas. Vai ser a antepenúltima prova da temporada. É uma prova que o Jeff Gordon ganhou essa prova no início do ano, a prova no Texas. É uma pista bastante rápida. Deve ser uma prova interessante. Acho que não teremos mais luta pelo campeonato, mas deve ser uma boa prova. No ano passado, a prova de Miami foi a prova da vitória, digamos assim, da coroação de Jimmy Johnson. Esse ano ele tem três provas de corações pela frente. É, é uma maneira de ver. No programa de hoje, vamos mostrar também, você que eu sei que você gosta do Mark Martin, uma homenagem a você, Roberto. Isso aí que a gente vê é um senhor, um homem, que ele comprou o seu carro com mais de 100 anos de idade. O que eu acho que é um recorde que jamais será batido. Virgil Kaufmann tem 101 anos, mas mora sozinho e prepara a própria comida. Quando ele entrou na concessionária para comprar este Camaro, ninguém acreditou e pediram até a carteira de motorista dele. Não importa se tenho 50 ou 100 anos, se você quer algo, então compre e dirija. Com este, são quase 40 carros que Virgil comprou na vida. E os planos são de sair pela estrada no próximo verão. Sérgio Lago e sua paixão pelos integrantes da terceira, quarta e quinta idade. Gostei do programa das bruxas, Sérgio. Parabéns. Valeu. E outra coisa, Roberto. Primeira coisa, eu queria falar que foram feitas matérias sobre a estoca em Curitiba, Copa Vicar, Pica Racing. A gente perguntou para a equipe do Curva do S, para os pilotos, como é que é a relação dos pilotos com as mulheres. Leva ou não leva para a pista? E ficou uma matéria muito boa. Mostraremos isso na semana que vem. E aqui, Irem Henrique, você que ganhou a foto da semana. Vamos dizer aqui, estou dando aqui para o Roberto Figueroa, a edição de M&M. Como eu havia prometido, para ele enviar para você um prêmio extra aqui, já que você é fã do Kyle Busch. Por hoje é só. Muito obrigado. Faz a continência. Por hoje é só. Muito obrigado. E não se esqueçam, o lugar de correr é na pista. E não se esqueçam, o lugar de correr é na pista.